Alguma vez já teve ataque de riso de uma notícia séria, por exemplo, no timeline? Ou que tu teve que segurar, assim? Mas tinha uma notícia séria que tu... Que tu te fudeu. Porque às vezes tu não ri, tu não quer ri da notícia, mas é que tá acontecendo alguma coisa em volta. Eu tive uma história maravilhosa no timeline. Eu tive uma história maravilhosa no timeline. Foi a seguinte, tá? Estúdio, eu, a Karen no estúdio e o Davi lá em Boston no computador. A gente botava o Davi no computador. E aí aconteceu o seguinte, viraliza um cego que narrava jogos e que era fã do Pedro Ernesto de Nardim. Aí nós fizemos uma surpresa. Levamos o cego para o estúdio e o cego foi acompanhado, claro, né? Ou não, claro, né? Daqui a pouco ele podia ir sozinho, mas ele foi acompanhado. Um cachorro. Por que os cegos gostam tanto de labrador? Da raça. É caríssimo, sabe? É mesmo. Nossa. Tu tentou pro tio, né? Eles estão sempre com cachorro, né? Tentei, tentei. Sempre rindo. Mas olha só, aí o seguinte, aí nós combinamos a produção, não, vamos trazer o Pedro Ernesto, deixar ele no estúdio, né? Não vou falar nada pro cara. Sem falar nada. E vai ter a surpresa. E nós combinamos com a acompanhante dele, tá? Aí a acompanhante entrou, sentou na mesa ali com o cego e começa a entrevista. E o Pedro Ernesto sentado ali. Aí são duas botadas. Aí eu começo a entrevista, tipo assim, pô, a gente tá recebendo aqui o fulano que viralizou, não sei o que, né? Tá ele, a sua mãe. E o cego, namorada. Cara, aí o seguinte... Ele não sabia, né? Aí o seguinte, tá? Namorado. Aí o seguinte, né? Namorado. Por quê? Primeira coisa que acontece, o Davi começa a rir e cai a tela do Davi. O Davi se desligou. Alguém derrubou. Não, o Davi se desligou. A Kelly não podia mais olhar pra mim, né? Porque, tipo assim, o que eu pensei? Tem uma senhora aqui junto com o cego. A mãe dele, né? Porque a idade, a tivemos de idade era muito grande. Não, era namorada. Entendi. Era namorada, beleza. Imbécil, né? Isso aí. Aí o seguinte, tá fácil todo esquema, bota o auge do cego, papo bom. E era assim, ó. E a gente tem uma surpresa pra ti. Agora tem uma surpresa pra ti. E ele assim, eu sei. Nossa, como assim tu sabe? O Pedro Ernesto tá aqui no estúdio. E aí... Belucheiro ele sentiu? Não, aí eu falei assim, como é que tu sabe? Eu vi ele. Eu disse, nada. Era só vulto. Ele é um morcego? Ele tem um sonar? Cara, e aí o professor... Aí ele bateu na barriga do Pedro Ernesto. Sabe? Então, tipo assim, eu chamei a namorada dele de mãe do cara. Mas tem uma boa também. E ele matou a perna do Pedro Ernesto pra dentro, cara. Tem uma outra boa também, que é antiga também, que era um grupo de trabalho que alguém mandou uma foto sem querer, íntima, sua, num grupo cheio de gente, né? É. E aí todo mundo viu a foto íntima. Não, um ticasso, assim, duraço, né? O cara mandou o próprio tipo. Mandou pro grupo de discussão jornalística. E aí, e aí o que aconteceu? Ele se apavorou e ele apagou só pra ele. Aí não tem mais o caso. Não tem mais. Então tá lá no grupo, sabe, de jornalismo. Um ticasso. Não, e aí no grupo tinha uma cega. Imponente. E aí todo mundo silenciou no grupo, né? Porque é constrangedor, né? Todo mundo viu que o cara mandou sem querer e silenciou. E aí a cega ficou mandando. O que que o fulano mandou, gente? O que que era a foto que ele mandou? Sim, porque como é que vai saber? Entendi. Como é que vai se falar no grupo? Não dá, né? Não tem o que fazer. Eu sempre desconfio que o cego não é cego. Às vezes. Qual é o nome do comediante que ele que abriu alguns shows do Pretinho? Um grande abraço pra ele. A de Brunel? A Lua? Pode ser? Não, não é. Acho que não é a Lua. Não era a Lua? Foi Itajaí que ele lembrou pra gente. Ele tinha um cachorro. Isso, ele tinha um cachorro. E era bom o stand-up dele. E aí eu conversava com ele e ele me olhava no olho. Eu ia pra um lado e ele virava a cabeça e eu disse, cara, não é cego. Que nem foto. E aí eu tinha uma lanterna tática no bolso, que teve uma época que eu andava com lanterna tática e liguei ela na luz mais forte, assim, ó. E é uma lanterna que quando tu puxa pra trás, ela expande o raio. E quando tu bota pra frente, vai assim, e fica só um quadradinho, assim. E eu liguei a lanterna tática e comecei a fazer assim na frente dele, nos pés dele. E eu estava o Dura do meu lado e eu cutuquei o Duda. Não é cego. E comecei a fazer assim. E aí, o Dura assim, ó, que isso, velho? Para com isso. E aí eu, botando no chão, assim, fui subindo pra cintura dele, pro peito dele. Não é cego, cara. E fui subindo. Eu não falava nessa forma. E aí eu fui subindo e botei a lanterna na... No olho dele. Botei uma lanterna na cara dele. Caralho! Eu tenho sensibilidade à luz, cara! Ai, caralho! Ele não era... Ele era cego, obviamente. Mas ele tinha sensibilidade. Mas veio uma luz muito forte nele. Muito mais forte. E aí eu falei, cara, desculpa, eu não sabia. Desculpa a minha ignorância. Eu não sabia que tu poderia ter sensibilidade à luz. Te peço desculpa aqui agora. O cachorro latiu. O labrado latiu. Te peço desculpas. É que agora eu não sabia. Não, tá tudo bem. É que tem vários tipos. Já fizeram isso comigo. Já fizeram isso comigo. E o Instituto dos Cegos em Porto Alegre fica, pasmem, na rua Braille. Deve ser por propósito. Mas assim, aí ele explicou pra nós que ele enxerga vultos e o cara do timeline lá. Um beijo pra ele lá. E me desculpa por chamar a namorada dele de mãe dele. É, acontece, cara. A gente não convive tanto com essa galera que tem algum tipo de especialidade, né? Seja cego, surdo. Então ele não sabe muito bem, às vezes, como se comportar. A Fernanda Gentil na Copa do Mundo África do Sul. Deu a mão pro cara. O cara não tinha a mão. Não, ele era cego. Não, é que pode ser também isso, né? Pode ser um cego sem mão. E o cara que assim, ó. Então tá, obrigado aí, valeu. Eu quero assim. Eu fui almoçar com... E ela com a mão. Eu fui almoçar. Aí a Fernanda foi assim, ó. Tira bem devagarinho. Eu fui almoçar com um cara que não tinha um braço esses tempos lá atrás. E a gente foi num restaurante. Tubarão? Não, não. Aqui em Porto Alegre. Mais mordido do tubarão. Não, não. Eu não sei o que que era. Nunca, não perguntei. E aí a gente foi num restaurante almoçar e ele com um braço só em cima da mesa e outro pra baixo. E aí os talheram iguais. E aí ele pediu uma costela. E aí chegou a costela pra ele. E tu falou, vai ser uma guerra. E eu fiquei curioso pra saber como é que seria. Eu fiquei real. Eu fiquei... Aí, mano, tu pensou, puta, fodeu, cara. Vamos até as classes. Puta, por que que não pediu uma massa? Tu faz assim, né? E aí eu fiquei pensando, como é que o cara vai comer um sorvete? Uma sopa? Massa perna. É, um espaguete. Tá, tá, tá. E aí eu fiquei... E eu fiquei, cara, eu por não saber o que ia acontecer, eu fiquei tipo, tá, né? E aí ele pediu para o garçom, o senhor pode cortar pra mim e me trazer de novo cortado? Ah, boa. Já fatiado? Daí, porque eu não tenho um braço. E o garçom, é claro, o senhor levou. E eu, porra, claro, né, cara? A naturalidade na vida dessa pessoa é absoluta. Na verdade, quem, quem, quem se invoca com essas brincadeiras, entre aspas, ou essas coisas da vida real que se tornam engraçadas... É quem tem braço. Não, é quem, não é quem tem um problema, entre aspas, porque não é um problema, às vezes, né? Mas, tipo assim, não falta um braço, que não tem a visão. Eles, eles levam de boa porque isso é muito normal pra eles, cara. Esses furos que a gente encara como um furo, sabe? Eles estão, tipo assim, beleza, mais um cara que deu um furo comigo. Se o cara ficar invocado com isso aí, tá perdido, né? É, hoje eu vi uma boa também de um parceiro que disse que, que confundiu, que viu a filha, não sabia que a guria era a filha do cara. O cara foi no trabalho do cara e tinha uma guria lá e o amigo dele era o dono do negócio. Maurício Amaral. Tipo isso. E aí, passou a guria e ele fala pro bruxo, assim, um troço bagaceiríssimo, tipo assim. É, nem dá pra falar. É, mas assim, essa magrinha aí é boa de empurrar o pelo. E o cara, é minha filha. Como é que sai dessa? E aí, eles, eu sabia, eu tava brincando. É, os dois riram se abraçar. É a única saída. É que nem o Amaral no planeta, o Mr. P conversando com uma guria e o Amaral cora do lado. Se eu fosse tu, eu pegava. E olha, tinha a minha filha. Acho que deu, né, cara? Não tem saída, cara. Não tem saída. Não tem, não tem saída. Que loucura, cara. É pura bucha, né? Ai, ai, vamos lá então. Abraço pros cegos que nos assistem no YouTube e os surdos que nos escutam no Spotify. Malandrix. Malandrix, malandrix. Então, aqui.